Bom dia aí família, iniciando mais um vídeo com vocês Eu acho que tá fazendo um vídeo com o áudio, sei lá Vou estar encostando na casa do Fernando, família Não sei nem o que a gente vai fazer hoje Só sei que eu saí de casa e eu tô a fim de me incomodar Meu Deus, eu vou estar indo lá ver quem a gente vai estar gravando O que tiver no título do vídeo aí foi o que a gente fez Porque aqui a gente tá sem roteiro E vamos dar ali Agora que eu estiver chegando lá quase lá Meu Deus, vamos fazer as botas Tá muito ventando aqui Já que eu volto Levantou um pouco esse esfomeado também que a minha avó mandou Ai, só vai dar, tá muito ventando Tomara que não tenha bugado o áudio Casteiro do raio e fracha, é brabo aí E vamos dar ali Essa subida não acaba, não aguento mais subir isso aqui Tô até comendo uma bolacha aqui Passou o cara subidurado na traseira do, família Credo Olha o outro aí As ideias, ninguém entende nada Eu não aguento nada de cansado Ah, velho, agora eu tô puto Quebrei o tripé, família Quebrou a perninha, era de arame Porque ele era articulado Quebrou equipamento de gravação que eu leio pra todo lugar Aqui, Ravi, eu ia tirar ele daqui pra gravar aqui uma cena pra você, tá ligado Ah, não, agora eu fiquei, agora eu fiquei de cara Aí, rapaz, a bicha vem onde tá Cê é louco Tome, será que tá cepada? Já tá pro break já, ó Troca por um casal de garnizé Aí, velho, já arranjei uma tinta que resolvia pichar o carro, viu Esse lado eu até achei show, mas o outro eu já fiz cagada O outro eu já fiz merda Tá louco Nunca mais essa tinta vai sair, guarda aqui, tio Que mais que eu escrevo? Fazer um alvo em cima dela Presta aí Filma aí Melhor pichador Pera aí Já que estamos fazendo cagada, já vamos lavar por dentro já Barreiro, velho Meu, meti o aspirador ali, não saiu a... A tinta ali Olha esses litros aí, cara, depois daí eu boto aqui pra dentro e corto E tem o que mais tem Meu, esse fio moiado aqui vai dar um choque, tá? Tá, liga agora o aspirador lá Que aspirador, caralho Presta, tá bom aí, não liga ainda, pera, pera Over... esimerk... Filma de longe! Deu? Desliga! Ai, credo rapaz, agora ficou limpo. Continua gravando. Agora vai conforto aqui também. Cadê o cabo da vassoura, hein? Tá aqui. Tava gravando direito, né tio? Não. Agora vai fazer que nem o... o Alec. Ei rapaz, agora ficou limpo. Onde é que lê esse burbau aqui? Aí, aí, aí. Aqui? Aham. Eu tô com a impressão que esse caminhar não vai funcionar mais. Aqui ó, não posso molhar os circuitos delas, não funciona mais. O motorzão gritou. Tomara que não apareça essa música muito no vídeo. Vai ter que ligar lá. Cuida as patas aí. Tem que trazer ele primeiro. Você vai acabar ele. Desculpa. Desculpa. Tem que ir a boca no bota sozinho? Vou abrir o lavar jato, senhor. Só que a Luga tinha tomado um banho assim, só que tem barro na época da guerra. A Luga tinha tomado um banho assim, só que a Luga tinha tomado um banho assim. A Luga tinha tomado um banho assim, só que a Luga tinha tomado um banho assim, só que a Luga tinha tomado um banho assim. Vou dar uma lavadinha agora para o fim de aéreo. Porra, seja um cameraman bom, caralho, fica só parado. Está parecendo eu, senhor. Agora que eu tenho que cuidar do que eu vou moiar, senão não funciona mais. Vou dar uma lavada por cima aqui para não ter perigo. A Luga tinha tomado um banho assim. A Luga tinha tomado um banho assim, só que a Luga tinha tomado um banho assim. A Luga tinha tomado um banho assim, só que a Luga tinha tomado um banho assim, só que a Luga tinha tomado um banho assim. A Luga tinha tomado um banho assim, só que a Luga tinha tomado um banho assim, só que a Luga tinha tomado um banho assim. Agora ficou bom, comida ferrugem, barba de metro. Ficou top agora, ficou no grau. Nunca mais vai funcionar, mas pelo menos está limpo. Não, isso é para guardar já. Agora está no grau, safada velha de manobras. Família, eu quero fazer um vídeo derretendo esses bagulho no borrachão até estourar, para eu conseguir uns novo. Só não sei se é com câmera esses pneus. Se não for com câmera, dá para nós derreter. Se for com câmera aí, vou ter que juntar um dinheiro para comprar umas câmeras. Mas quem souber me fala nos comentários, família. Olha, mas estou com uns pneuzinhos novos, para nós botarmos depois e não derreter ela. E é isso aí, família. Se tiver gostado do vídeo, deixa o like, estamos juntos. É nóis e faz o fim aí. Isso. Isso, fui porra. Fui porra. Faz dois anos que está comigo no canal, não sabe falar com a câmera ainda. Tchau.